E aí irmão, firmeza rapaz? Firmeza, qual que é o molho? Então, o molho é o seguinte mano, daí de hoje não passa moleque, to louco aqui dentro mano, to ficando louco, quero ver minha família, quero ver meus pivete, o turno já foi cavado tá ligado? Quando acabar a visita moleque, 6 horas da tarde, liga os irmão lá do outro barraco lá, quem quiser sair fora junto comigo demorou, vem que vem mano É isso mesmo, vou ligar os mano lá Então já é rapaz, até lá De qualquer jeito um dia eu vou sair, se ninguém me tirar daqui A esperança não vai morrer, enquanto eu tiver vivo eu vou lutar pra vencer Sem dar falha no sistema, eu vou tirar minha cota, muita calma, aliado vai chegar nossa hora Quando o tambor começa a girar, sai da frente que lá vai bala Quando tiver na automática, sai da frente que lá vai bala Os vacilão, é, os amelão, é, tô boladão, eu sou falcão Os vacilão, é, os amelão, é, tô boladão, eu sou falcão Meu nome é Biladém, mas eu tô no aguadir, e se Deus quiser um dia entro pra facção Estou atrás das grades, pedindo a liberdade, rezo pra que Deus dê saúde pra minha mãe lá no mundão Parceiro é nóis na fita, o plano tá tramado De olho na onça que o túnel já foi cavado Chega nos irmãozinho, foi lá do outro lado Quando acabar a visita, vamo cair todo mundo pro barraco Liberdade cantou, e pro mundão eu vou Liberdade cantou, e pro mundão eu vou Reza forte pros irmão, Deus que os proteja Não caia na depressão dentro de uma cadeia Portão de ferro tá fechado com tranca de aço Pra amenizar os pensamentos, acendo um baseado Reza forte pros irmão, Deus que os proteja Não caia na depressão dentro de uma cadeia Portão de ferro tá fechado com tranca de aço Pra amenizar os pensamentos, acendo um baseado Devoto de Nossa Senhora de Aparecida A luz do sol aqui fora é o que ilumina Tá tudo diferente, eu sou do tempo da antiga Vários moleque boladão fechando pra família Não tô de chapéu, tô de toca aqui na favela Uma caixa de bala, um oitão, sete janelas De vez em quando penso que porra de vida é essa Pra lá não volto mais, eu tô preparado pra guerra Salve pra todos parceiros que foram de bonde Franco da rocha anexo, a vara é só pão de longe Presidente prudente, só mano periculoso Presidente verdade, nova fábrica de monstros Todos guerreiros detentos, tão de cabeça erguida A vida continua, P1, P2 e faxina O CDP fecha com o 1533 também Só tem menor bolado, espalhado por todas Pbem Reza forte pros irmão, Deus que os proteja Não caia na depressão dentro de uma cadeia Portão de ferro tá fechado com tranca de aço Pra amenizar os pensamento tá sendo um baseado Reza forte pros irmão, Deus que os proteja Não caia na depressão dentro de uma cadeia Portão de ferro tá fechado com tranca de aço Pra amenizar os pensamento tá sendo um baseado